Música Relatório que se associação de eficiência timor-leste já tudo, professor Sira Nebe durante a escola inclusiva, difícil a comunicação com o estudante Sira, Nebe e a necessidade especial. A sensibilidade é um problema bom, mas a deficiência em escola Sira. A MNB é um problema de se associação de eficiência, Então, a nossa recomendação principal para o Ministério da Educação é que tem que alocar recursos no orçamento para implementar a política e a educação inclusiva no RACIC. O DNB ADT identifica uma caída primeiro, educação inclusiva. O Ministério da Educação, o Manor Insira RACIC, lá entende essa educação inclusiva. Além da educação, a educação estabelece centro-recurso. O município de RACIC, lá entende essa educação inclusiva. O centro-recurso é o objetivo de identificar uma deficiência, preparar recursos para uma deficiência. Uma vez que isso acontece, centro-recurso, a maior deficiência será lá. Hatamba preocupa essa ONU, Diretor Nacional Ensino Recorrente. Alfredo Arauzo Hateten, faseadamente, se resolve o problema em RACIC. E a ONU política nacional, educação inclusiva, educação com deficiência, não é irateona. Política não é irateona. Agora, não tem que preparar condições para abordar a política, não é irateona, gradualmente, não é irateona, não é irateona, não é irateona, não é irateona. O ministério, o governo, tem que resolver tudo, não é irateona, não é irateona, gradualmente, não é irateona, não é irateona, não é irateona, não é irateona, não é irateona. Termina, acabou. Mas necessidade sempre aumenta a relágio. É uma deficiência mas, várias vezes. O Brasil que os Dados do Ministério da Educação, há uma necessidade especial para o acesso à educação inclusiva e a necessidade especial para o acesso à educação inclusiva e a necessidade especial para o acesso à educação inclusiva Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen